Mais um dia no paradisíaco, estado do Tocantins, estamos aqui na cidade de Itacoaruçu, 20 quilômetros de Palmas, hora de botecar. Mangueiras Bar, desde 1997, estou literalmente embaixo de uma mangueira gigantesca de 24 metros. Pedi aqui uma costelinha de caranhas, que é da mesma família do tambaqui, e aqui uma carne de sol. E vamos botar aqui do lado um bobozinho, por que não? Caramba! Hum, está na pegada tipo risotinho, está bem temperado. Chegamos aqui na praia do Paredão, Paredão porque é um paredão de penhasco gigantesco. Lugar paradisíaco, são vários penhascos desses. Milho assado na brasa é um clássico aí pelos interiores do Brasil. Delícia, cara, esse defumadinho aqui. A gente decidiu parar aqui na cachoeira. Não, 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 não. Nada, nada. Por que é, por que é? A gente acredita falando aqui no quê? Uma bomba aqui para uma bota.